O repórter Leonardo Monteiro levou um soco de segurança do presidente Jair Bolsonaro em Roma. Ele perguntou ao presidente sobre a ausência nas reuniões do G20. O repórter foi empurrado e levou um soco no estômago, segundo a Globo. Leonardo fez a seguinte pergunta para o presidente. Abre aspas. Presidente, por que o senhor não foi de manhã no encontro do G20? Fecha aspas. Bolsonaro respondeu. Abre aspas. É a Globo? Você não tem vergonha na cara? Fecha aspas. Logo depois, o repórter fez a mesma pergunta novamente e Bolsonaro teria respondido que eles não tinham vergonha na cara, se referindo a Globo. Os atos de agressão física aconteceram na sequência. E aí, tá louco? E aí, tá louco? Tá louco? Jornalista! Jornalista! Eu sou o Colossello